A Jotabela anunciou o headset game quanto o 910 wireless. Ele é otimizado para jogos e entre os seus destaques tem uma possibilidade de dupla conexão, além de uma autonomia que pode chegar a 39 horas e rastreamento de cabeça aprimorado. Já na parte de ergonomia, graças ao seu design que proporciona maior conforto ao jogador, há um suporte à tecnologia Quantegine da marca que está disponível por meio do dongle USB-C, entregando posicionamento de áudio 3D para o PC. Esse rastreamento de cabeça por sua vez é possível graças ao JBL Quantespace ao 360, e pode proporcionar um som som ao audioespacial jogador pelo adaptador USB-C, até mesmo nos consoles. No mais, o item possui alto-falante Hi-Ray de 50mm, conexão de 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 e um microfone Flip-Up Tomult, umidirecional com supressão de ruído. Esse componente, inclusive, também chega com tecnologia de cancelamento de eco para facilitar a comunicação entre os jogadores. Quanto à sua autonomia, ele tem 39 horas e é possível ser atingido caso o usuário utilize com a iluminação desativada. O novo JBL Quantos 910 UAR, ele já está disponível no Brasil e pode ser adquirido pelo valor de R$ 1.699. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera.